Foi inaugurada a reabilitação dos cinco subsistemas de abastecimento de água do município de Arganil. Estes sistemas representam um investimento de 3,4 milhões de euros, mas nos últimos cinco anos foram investidos cerca de 12 milhões de euros na rede de água e saneamento no Conselho Arganilense. Nos últimos cinco anos, entre aquilo que foi o investimento das águas do centro-litoral e aquilo que foi o investimento do município de Arganil, conseguimos aqui concretizar um volume de intervenções sem paralelo na história do Conselho, superiores a 12 milhões de euros, que têm um significado muito grande, não só ou não apenas naquilo que tem a ver com o significado financeiro, mas naturalmente com aquilo que tem a ver com a disponibilização de um recurso essencial à vida como é a água e também no tratamento das águas residuais. Portanto, conseguimos efetivamente aqui resolver nestes cinco anos aquilo que eram as principais carências em termos de dimensão do nosso Conselho. O secretário de Estado do Ambiente e da Energia presidiu esta cerimónia, tendo revelado à Centro TV que, apesar do país estar com uma situação grave de seca, não está no horizonte chegar a ter que ser feito o racionamento de água. Fazemos um apelo do jornalizado às zonas do país mais críticas que outras. Há, obviamente, consumos que não são tão prioritários e que deverão reduzir-se, se necessário, através do racionamento. Não estou a falar, obviamente, do consumo de água para as populações. Estamos a falar em algumas piscinas. Recentemente houve até notícias de um encontro no Algarve, em que houve um compromisso de redução significativa do consumo, por parte de algumas infraestruturas, não o consumo humano. Esse é a prioridade número um e cabe-nos a todos nós, obviamente, assegurar que esse não é posto em causa. Neste momento não temos nenhum dado que ponha em causa isso mesmo. Antes, pelo contrário. Erganil com novos cinco subsistemas de abastecimento de água.